Ó Mãe Natureza, ela tem a beleza que a Mãe Natureza criou Ó Mãe, ó Mãe Natureza, ela tem a pureza que todo mundo é... Ah, meu Deus, olha a beleza daquela menina Dançando descalça na areia, ela nem imagina Que o tempo parou, naquele instante o meu peito abertou E o meu coração que era pedra nasceu No reggae, na palma da mão, Mãe Natureza, vai! Ó Mãe, ó Mãe Natureza, ela tem a beleza que a Mãe Natureza criou Ó Mãe, ó Mãe Natureza, ela tem a pureza que todo moleque sonhou Vai, cadê? Ah, dos meus, ela gosta de praia que nem eu Cuida dos bichinhos, vai ser mãe de um filho meu Ai, meu Deus, Deus abençoe o nosso amor No meu coração que era pedra nasceu o amor Essa menina foi de um brother meu E ele não fez nada para merecê-la Fez pouco caso de toda a pureza do amor E foi imaturo para compreendê-la Gostei do menor Olha, meu irmão Vou abrir meu coração Eu quis a mulher desde a primeira vez Gostei do menor Botei o amor em mim Te respeitei até o fim Mas pode crer Que ela nasceu, foi pra mim Armandinho, bota do improviso Das antigas Mãe Natureza, o amor em mim Ó Mãe Natureza, ó Mãe 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 Ó Mãe Natureza Ó Mãe Natureza, 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 ó Mãe Natureza Ó Mãe Natureza